Ai 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 ai! Solta, ai nossa, ai 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 ai. Esse bicho é bem mais forte do que eu esperava, eu não estou... ai, acostumado com esse corpo, acostumado com meu corpo pequeno e meu corpo pequeno, com certeza não ia conseguir enfrentar esse bicho, mas esse corpo grande eu só andei, não tinha nem um cavusão nele ainda, então nem sei quais são os poderes que eu tenho. ai 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 ai, esse negócio está feio. Ai, corre ai. Fica me dando umas cabeçadas Ai, toma seu lixo feio Ai, ai, toma, toma, toma Ai, eu vou acabar com você E vou me pegar no poder dos espinossauros E vou pegar aquele ovinho também Não, não vai pegar não Não vai pegar nada, eu não vou permitir Ai, 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 não dá Já me transformei no espinossauro uma vez Mas pode um outro plano É, um espinossauro classe baixa Ai, sim, você teve esse almoito Finalmente eu vou ter a transformação final do espinossauro Ai, isso, abada Boa, toma, anda Ai, toma, 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 bicho feio Toma, bicho feio Ai, para, não me joga Ai, 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 ai Nossa, preocupado com aquele ovinho lá sozinho Mas eu não posso ir pra lá agora Não brigando com essa criatura Ai, toma, toma Ah, você está mais resistente do que eu estava esperando Não era para você já estar tão adaptado a esse corpo Era para você ser um fraco Ai, 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 ai Eu não estou tão forte assim ainda Mas um fraco também eu não ia ser Eita, olha os elefantes aí Ai, ai, são Denotérios Ai, ai, nossa Ai, sumam Vou acabar com todos vocês Ai, ai, nossa Eu não, eu não Bata nessa criatura aí Não de mim Ai, os Denotérios Ai, devem estar sendo afetados por essa criatura Ou o que Não sei o que está acontecendo Nossa, eita Ai, ai, eu não quero machucar vocês Eu não quero machucar vocês Não, não, não Mas eu quero Não quero machucar eles Mas eles querem me machucar Ai, ai, nossa Ai E essa criatura está atacando eles implacavelmente Nossa Ai, ninguém vai ficar no meu caminho Ninguém vai me impedir de acabar com você Não, não, não Sim, sim, sim Ai, ai Eu vou acabar com você E com qualquer criatura que cruzar meu caminho Eu serei mais poderoso que todos Você é um bicho muito malvado Eu não vou permitir que você faça o que você quer Quede me impedir então Ele está querendo acabar com tudo Bora com isso Nossa Isso, eu eletrocotei ele Isso é bem efetivo, não é? Ah, e como você fez isso? Ah, eu vou acabar com você, criatura Agora eu descobri seu ponto fraco Isso não vai mudar nada Só que eu não posso ficar usando isso repetidas vezes Eu tenho que usar isso no momento certo Eu ensinar com você antes disso Ah, seu bode feio Ai, você é... parece uma assombração Vem cá, eu vou fazer você ficar fazendo ainda Ó, uma rabada aí Venha, venha Pare de correr Pare de esconder O meu poder não volta Vai, volta Pra me acabar com essa criatura Não, não Isso Não, não, não Hã? Onde ele foi? Onde ele foi? Cadê você, criatura? Ah, eu vou fugir dessa vez Mas Na verdade Eu vou deixar você fugir dessa vez Mas da próxima você não me escapa Eu me transformei numa criaturinha pequena Eu não Não estou com força suficiente pra derrotar você Mas da próxima você não me escapa Tenho uma surpresa Quando apareça É, no momento não estou com força suficiente pra derrotar você Mas Eu iria absorver o poder de outras criaturas E voltarei Você me paga Eu já sei onde você está Você não irá escapar Ah, você vai ver, criatura Quando você voltar Eu já estarei preparado pra você Estarei mais forte do que eu estou no momento Você vai ver o seu também Adeus Você me paga De que criatura ele se transformou Mas com certeza ele fugiu Deixa eu voltar pra ver como é que o ovinho tá Que me afastei tanto com essa luta Com medo de quebrar o ovinho Que Podia ter até aparecido alguma criatura E voltar logo antes que Aconteça alguma coisa com esse ovinho Que tá aqui Mas Agora que essa criatura também descobriu onde a gente tá Eu acho que não é uma boa gente ficar por aqui não Eu acho que o ideal é A gente Comir daqui Eu pra ir fora daqui E procurar outro lugar pra ficar Não sei pra onde eu vou Já sei Vou Vou voltar pro território da minha mãe Lá eu gosto de ajuda pra ela Pra cuidar desse ovinho comigo E Essa criatura não vai saber onde é que é o território Então eu acho que a gente vai estar bem seguro lá Finalmente eu tô chegando no território da minha mãe Andei tanto Nem tinha percebido que eu tava tão longe Mas não tô vendo ela ali Tá aqui Oi mãe Oi Oi Eu vou botar esse negócio no final aqui Oi mãe sou eu Como é que a senhora tá Quem é você Por que você está me chamando de mãe Eu não tô entendendo E esse ovo aqui O que você tá fazendo aqui O que você quer Mãe sou eu Sou eu O seu filho O Baryonyx Joe Você não me reconhece Não reconhece nem minhas cores Eu sei que eu tô De uma forma diferente Um pouco grande Com uma cara um pouco Esticada Assim meio De espinossauro Mas eu te explico tudo o que aconteceu A história é um pouco longa Mas pra resumir Eu preciso que você cuide desse ovinho pra mim Enquanto eu resolvo algumas coisas Filho É você mesmo O que que aconteceu Por que que você Tá Desse jeito Tudo bem Eu confio em você Mas me diga o que que houve Fique tranquila mãe Eu vou te contar tudo A história é um pouco longa Mas eu vou te contar tudinho É Pois é mãe E foi assim que tudo aconteceu Então Eu acho que já tá tudo explicado Não é Então agora eu vou Vou seguir Eu espero que a senhora Tome conta do Desse ovinho aí Eu acho que não vai dar muito trabalho não E assim que eu puder Eu volto aqui pra ver Como é que vocês estão Eu vou tentar investigar um pouco Tentar descobrir o Paradeiro da Da criatura que fez todo esse mal E tentar acabar com ela O quanto antes Tá bom Tudo bem meu filho Tudo bem Olha só aqui Sua jornada Tá certo mãe Eu já vou indo Fique bem aí Até logo Agora eu fico um pouco mais livre Consigo procurar Mais tranquilidade Por aquela criatura Que sem o risco do ovinho se perder Ou acabar sendo quebrado No meio desse processo Agora aquela criatura vai pagar Vai pagar bem caro Por tudo que ela fez É Eu já tô quase chegando de volta Naquele território que Eu tava antes Com o ovinho E De lá Eu vou partir Pra tentar Identificar o local Que aquela criatura pode estar Porque Foi daqui que ele fugiu de mim Da última vez Então É a partir daqui Que eu vou começar A buscar ele Ver se eu consigo Achar algum rastro Algum cheiro Alguma criatura Que tenha visto Ele Não sei se ele ficou Muito tempo Naquela forma Que ele falou Que ficou Numa forma diminuída Eita O negócio Tá pegando ali na frente É Então Aí eu vou Parou 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 Epa Quem é você criatura O que você quer Eu sou O Artopleura Rex Eu tô aqui Amando A Quimera Ele mandou Eu investigar O território Onde você tava E aí Eu não achei você Mas Segui seu rastro Mas você veio Direto pra mim Então Agora Eu vou acabar Com você As minhas ordens Era só Pra achar O que você tava Mas eu não vou deixar Essa chance passar Não Olha É interessante Você falar isso Porque Eu também não quero Deixar essa chance Passar não Você vai me dizer Direitinho Onde é que tá O seu Seu chefe O O Quimera lá Eu vou atrás dele Vou acabar com você E vou ir atrás dele Que engraçado Você acabar comigo Só se for Nos seus sonhos Eu sou O Artopleura Rex Rapaz Eu era só Um Rex comum Mas Pela dádiva Que o O Quimera me deu Ele me uniu Com o DNA Do Artopleura E agora Eu sou muito mais forte Do que qualquer Rex Que você já viu Eu vou acabar Com você É Se você tá Tão confiante Assim Vamos dançar Baby Pode deixar Que eu conduzo Eu vou te esmagar Rapidinho Você vai ficar Impressionado Vem cá Até agora Você não me impressionou Em nada Seu chefe Era bem mais forte Do que você Ai Eita E agora Gostou dessa Gostou dessa Toma Isso daqui Então Toma Toma Ai 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 Que vocês Fez comigo Ele não ia conseguir Paralisa ele Mas Paralisa também Vamos embora Vamos embora Que eu quero acabar Com você o quanto antes Pra ir atrás Seu chefe Vamos me diga Onde é que tá O Quimera Eu quero acabar com ele A luta Por que você começou Eu não estou perdendo Eu não estou perdendo Eu não vou entregar ele Assim que eu faço Pra você Ah Vai entregar sim Ou você entrega Por bem Ou você vai entregar Ele por mal Vai ter que ser Por mal Vem cá Vem cá Vem cá Gostou Segurar os outros Vem cá Não corra não Não corra não Vem cá Olha Interessante E engraçado Dessa nossa luta É que Você É uma mistura De Rex Com Outra criatura E eu Originalmente Era um Baryonyx Mas Agora tem Um pouco de Espinossauro Então De qualquer forma Nós Nós éramos Inimigos naturais Não é? Digamos que sim Mas Os Rex São melhores Do que os Espinossauro Então Essa luta já está decidida Ah Isso é você que está dizendo Essa luta Só acaba mesmo No final Só quando um de nós Cair Ah E esse que vai cair Não sou você É isso que vamos ver Veremos então Aqui mostraremos A superioridade Dos Rex Isso Minossauro Ai 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 Esse choque De novo É isso que vai cair É isso que vai cair É isso que vai cair